Algoritmo Card é realmente confiável? Funciona? Vale a pena? Então galera, perguntas como essas e semelhante a essas eu recebo diariamente lá no meu Instagram porque eu estou sempre postando meus resultados e a galera quer saber qual tipo de sala de sinais que eu uso se é robô, se foi um curso e quando eu falo que foi com Algoritmo Card a galera quer saber se realmente é confiável, se funciona, se tem uma boa taxa dessa atividade então decidi gravar esse vídeo hoje aqui para falar tudo aquilo que você precisa saber sobre o Algoritmo Card falo para você se realmente vale a pena, se você consegue faturar uma grana extra diariamente vou dar algumas dicas aqui de extrema importância para você já começar com o pé direito na frente beleza pessoal? Eu percebo também que tem algumas pessoas que compram também o Algoritmo Card e que no primeiro dia, no segundo dia não conseguem ter resultados positivos porque acaba cometendo um erro bem básico, um erro de iniciante que também dentro desse vídeo aqui eu vou estar falando para você para você não cometer esse erro, como eu falei para você já começar com o pé direito, já começar a lucrar hoje mesmo se possível se você realmente estiver interessado de antemão eu vou estar deixando o link do site oficial aqui embaixo na descrição e fixado no primeiro comentário o link do site oficial do Algoritmo Card você vai perceber lá que você tem a opção de comprar via fixe, cartão de crédito não sei se ainda tem a opção de boleto, beleza? então galera, não sei se você já conhece esse mercado mas é um mercado muito simples, que é um mercado de cartas é bem simples quando você comprar, você vai ser direcionado para dentro de um grupo VIP, onde você vai receber sinais com um link, onde você vai clicar e você vai direto para a plataforma mas que plataforma é essa? Beleza se você é totalmente iniciante, você não sabe ainda você não tem cadastro, não tem nada então, tem um curso também vinculado em videoaulas além de você participar dentro do grupo VIP onde você vai receber os sinais com a alta taxa de assertividade também tem um curso em videoaulas para você assistir, para você fazer um cadastro para você entender como é esse jogo de cartas para você depositar você vai aprender a sacar você vai aprender o pilar mais importante que eu vou falar daqui a pouco que é exatamente esse pilar que algumas pessoas que não estão tendo resultado não aplica você vai aprender então assim, é de extrema importância que você assista todas as videoaulas que tem lá para você não acabar ficando com dúvidas e ficar indo atrás de suporte assista as videoaulas que com certeza você vai conseguir para ter um bom desempenho pronto, você fez o cadastro fez todo o passo a passo ou se você já tiver, beleza mais fácil ainda você já vai entrar vai para o grupo e você vai receber os sinais para você apostar tem a cor vermelha e tem a cor azul é muito simples pessoal, é muito simples o sinal vai mandar lá para você apostar no vermelho pronto, se ele está mandando você apostar no vermelho é porque quando a carta virar são duas cartas vai virar uma carta no padrão vermelho e uma no padrão azul se a carta do padrão vermelho virou for mais alta do que a do azul tipo a carta do padrão vermelho virou o número 10 a do azul virou o número 6 quem virou a carta maior é a cor que vai ganhar então é só isso é só isso que acontece pessoal agora sim até para você operar manualmente sem precisar de salas de sinais é bem tranquilo porém a gente sabe que por trás dali existe uma inteligência artificial e essa inteligência artificial ela foi programada para tirar o nosso dinheiro para ganhar é muito difícil a gente né meros humanos estar operando ali e ganhar de inteligência artificial então para uma inteligência artificial tem que ter outra e é justamente esse algoritmo que é uma inteligência artificial que consegue identificar padrões e perceber qual das duas cores vai dar a carta maior claro não vai ser 100% de certeza que você tipo ele vai mandar 20 sinais e os 20 sinais você vai acertar não não acontece isso de 20 sinais você vai acertar 15 16, 17 às vezes 14 acontece porque é um mercado de renda variável nem sempre aquela a nossa inteligência artificial que a gente está adquirindo vai ser superior àquela de lá entendeu então assim galera a assistividade é muito boa sim né eu já estou já utilizando há um certo tempo vale muito a pena acerta muito mais do que perde né então é simples de você fazer mandou um sinal você pega clica no link já vai direcionado para dentro da plataforma aposta lá no azul pronto vai virar as cartas você vai ver que vai dar aqui beleza mas o mais importante de tudo isso além de você assistir as videoaulas além de você pegar o sinal além de você entrar no grupo é você saber gerenciar o seu capital que é o pilar mais importante na minha opinião dentro do grupo desculpa dentro do curso você vai perceber tem as videoaulas ensinando para você fazer o gerenciamento que é exatamente o que algumas pessoas acabam deixando passar despercebido muito emocionado que logo pegou os sinais não aprende a fazer o gerenciamento lá dentro você vai aprender a fazer o gerenciamento para você saber gerenciar o seu capital independente se o seu capital é de 70 reais de 50 reais de 30 reais se é só isso que você pode depositar beleza você vai aprender o gerenciamento de acordo com o que é o seu capital você só vai adaptar você vai aprender a gerenciar tanto uma banca de 30 como uma banca de 300 ou uma banca de 3 mil você só vai adaptar ali o valor do seu capital então assim siga o gerenciamento bateu sua meta diariamente saia do mercado só retorna no outro dia é isso que eu faço é isso que dá muito certo para mim eu vejo algumas pessoas totalmente emocionadas bate a meta de manhã mas continua no mercado querendo muito mais e mais então você tem que seguir seu gerenciamento né os grandes players fazem isso bateu sua meta tipo sua meta é 20% do valor da sua banca só um exemplo bateu sua meta saia do mercado só retorna no outro dia porque assim ó o mercado como eu falei é de renda variável tá dando muito bom mas do nada o mercado vira e você tá com lucro saia saia do seu lucro e fique tranquilo sua retorna no outro dia porque as vezes né algumas pessoas por olho né não tem um um estado emocional legal não tem um psicológico legal acaba continuando e acaba devolvendo tudo pra banca então assim lucro bom é lucro no bolso galera então assim ó é confiável sim vale muito muita pena né o algoritmo aí você vai perceber que realmente funciona a atividade é boa o suporte é bom ele te dá 7 dias de garantia pra você testar se você não gostar se o dinheiro é totalmente devolvido então assim tem as videoaulas ensinando passo a passo então se você ficou totalmente iniciante mediante se você já tem muita experiência pode ficar tranquilo que vai servir também pra você assim como tá servindo pra mim assim como tá servindo pra diversas pessoas espero ter te ajudado de alguma forma se ainda restou algum tipo de dúvida deixa aí no comentário que eu prometo estar respondendo ou até mesmo gravando um outro vídeo pra poder te ajudar só ressaltando link do site oficial aqui embaixo na descrição e também nos comentários tamo juntos valeu e até a próxima tchau